Nós estamos aqui no distrito de Rochedinho, justamente aqui na MS-10. E hoje eu estou assinando aqui a ordem de serviço de um asfalto que liga desse local aqui em Rochedinho até lá na Furnas do Dionísio. Furnas do Dionísio é um quilombo fundado em 1890 pelo senhor Dionísio Antônio Vieira, um descendente de escravos que montou ali o quilombo. E aqui nós temos uma região de grande turismo, muita contemplação, cachoeiras, rios, montanhas. E é muito procurado essa região e foi nos reivindicado diversas vezes. Hoje eu dei ordem de início aqui dessa obra que vai melhorar a condição ali daquelas pessoas do quilombo, vai melhorar aqui para o setor produtivo, aqui tem muita agricultura, tem muita pecuária nessa região e são investimentos importantes, porque é uma obra sonhada, uma obra esperada há muitos anos e que hoje começa a se tornar realidade. Que brevemente nós possamos voltar com todos que estão aqui e inaugurar essa obra, que é um sonho de mais de 40 anos aqui de toda essa região. E eu compartilho isso com cada um de vocês. Grande abraço. Parabéns, governador. Obrigado.